Oi pessoal, estamos aqui de volta para mais uma Sacada Quântica, nesse lugar maravilhoso, aqui acompanhado de passarinhos, as pessoas aqui também cantarolando, tem ali um grupo de garotas bem felizes cantando. De repente vocês podem ouvir uma trilha sonora de fundo aí, são as meninas ali que estão bem alegres ali, o que é muito bacana, né? E aí vamos fazer mais uma reflexão quântica, você vai saber como adquirir esse livro gratuitamente no final. E a Sacada Quântica de hoje é a seguinte, você está no aqui e no agora, isso é tudo o que há. Nenhuma ameaça do passado ou do futuro deve te tirar do foco da sua criação. Você é um artesão com infinitas possibilidades, pare de pensar na crise e crie. Então essa reflexão serve para o momento que a gente vive no país, mas serve para todos os momentos de crise, porque gente, a crise faz parte do aperfeiçoamento. Todos os grandes mestres do passado, espirituais, todos os grandes empreendedores, a gente vai perceber o quanto eles evoluíram com as crises, com as dificuldades. Então a crise, a dificuldade do ponto de vista quântico, dentro dessa perspectiva quântica que a gente está trazendo, é exatamente o universo dizendo para você o seguinte, olha, você já está numa situação que você pode vivenciar esse momento. Ou seja, você já tem condições de superar isso aí. Então se a gente procura moldar o nosso olhar, ao invés de ficar reclamando da crise, ao invés de ficar buscando culpados, a gente buscar compreender a crise. Ou seja, quando a crise surge, quando a dificuldade surge, a gente vai olhar para a oportunidade. Então veja que bacana isso, veja que muda, a sua percepção muda. Ou seja, a sua vibração interior vai mudar. Porque ao invés de você ficar ali no estado de preocupação com o que aconteceu, por que essa crise está acontecendo, o que vai acontecer no futuro, que é o mais comum entre as pessoas, gastarem muita energia com preocupação, ou seja, querendo controlar os fatos, aprender com a crise. E a crise pode ser em qualquer nível, gente. Pode ser um problema de saúde, pode ser pensamentos invasivos, emoções aflitivas que você não consegue lidar, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas profissionais. Então procure desde já, agora, ao invés de ficar aí remoendo problemas e dispersando a sua energia, procure focar onde você quer chegar. Então pergunte sempre, onde é que eu quero chegar? Ou seja, que situação eu posso criar, que situação nova eu posso criar para que essa crise seja superada? Ou seja, que condições eu posso criar para que eu possa superar a crise? Entende? Então com isso aí, isso significa assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade e entender que é o nosso mundo interior que vai criar as condições para que a gente amplie a nossa percepção. O salto quântico na mente que a gente ensina é exatamente isso, ampliar a sua percepção. Se você está interessado em se aprofundar mais nesse sistema, eu sugiro que você entre no nosso site, o portal saldoquantum.com.br, você tem o nosso livro Princípios Quânticos no Quotidiano, tem livro dos simpósios internacionais que eu organizei com grandes celebridades, os nossos cursos, você pode dar uma olhada e ver o que lhe interessa, se você está interessado, interessado em mergulhar no caminho da transformação, no caminho que lhe leva a exatamente conviver com você de uma nova maneira, criando a realidade de maneira consciente. Tá bom? Então fica aí a dica para você, deixa aí o seu comentário. É muito bom ouvir o comentário de vocês, esse feedback é que possibilita que a gente qualifique cada vez mais o conteúdo que a gente está apresentando. Tá bom? Então um grande abraço e amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!